Você foi a minha ilusão Hoje eu inventi Comigo grande confusão Eu inventi comigo uma grande, uma grande confusão Meu coração Tanto quieto Ficou batendo forte pra você Que não estava nem aí Agora sinto a tua falta Teus carinhos Precisando mais Você foi a minha ilusão Pode Eu inventi Comigo grande confusão Tanto quieto 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 Tanto quieto